Que tal um seguro alto que cuida do seu carro tão bem quanto você? Com reparo e troca de vidros e guincho 24 horas? Ou se escolher. Use a seguro alto na palma da mão. Baixe o app. Use. Segura o tipo de você. Salve, salve! Amigos, amigas do Grande Prêmio. Sempre quis homenagear Fernando Silva, esse homem maravilhoso ao meu lado. Sou Felipe Noronha, ele é claro o Fernando Silva. Estamos aqui nos boxes, no paddock, da Stock Car da Corrida do Milhão em Goiânia. Após corrida nesse domingo, como vocês podem ver, de muito sol. Como vocês podem ver, estamos sofrendo nesse sol. Mas é claro que estamos gravando o nosso GP em loco aqui, após o fim das atividades do dia. Fernando Silva, meu querido, que dia! Muita emoção, muito choro. Choro de felicidade de Rubens Barrichello, que conseguiu sua segunda vitória na Corrida do Milhão na Vida. E a segunda aqui em Goiânia. Conta pra gente como é que foi essa corrida. Eu estava lá no pódio, eu falei com ele, estava bastante emocionado. Nada mais você viu o que ele fez na pista. Maravilhoso. Primeiramente, boa tarde a todos os amigos, amigas, leitores, espectadores do Grande Prêmio. Realmente foi um grande momento da Stock Car neste domingo, bem quente aqui em Goiânia. O público compareceu em peso, foi muito legal a presença do público. E os 33 pilotos que aqui aceleraram há pouco, fizeram realmente um grande trabalho, uma grande corrida realmente. Destaque, obviamente, pra Rubens Barrichello, que mais uma prova de superação de vida, né? E lá no topo do pódio ali, ele realmente comemorou, celebrou a vida, depois de todos os problemas de saúde que ele viveu no começo do ano. E concluiu com uma grande performance, baseada muito na estratégia, na grande pilotagem, sem dúvida, na comparação com o Max Wilson e com o Antônio Félix da Costa. O Max, que é sempre um piloto bastante regular, bastante constante, e mostrou mais uma vez isso neste domingo. E o Félix da Costa, que na minha visão, foi talvez o grande nome de todo fim de semana. Foi destaque aí em todos os treinos livres, na classificação, ficou muito perto da pole position. E hoje também ficou muito perto da vitória. Como ele falou aqui pro nosso Felipe Noronha, faltou aquele pouquinho a mais que se chama experiência de Stock Car. Tanto que ele contou que sobrou push to pass na hora em que ele terminou a corrida. E isso, de fato, fez toda a diferença. Mas, claro, não tira o mérito de Rubens Barrichello do trabalho que a Full Time fez pra acertar na estratégia e devolvê-lo à pista, exatamente à frente do Max Wilson. Eles travaram uma bela disputa ali logo depois que o Rubens voltou à pista. Mas aí, vitória do 111, que aqui, em 2014, venceu sua primeira corrida na Stock Car, justamente a corrida do 1 milhão. E agora repete o feito, mais o 1 milhão. Só que, como ele falou, muito mais do que o 1 milhão é realmente poder comemorar o fato de estar vivo, de estar bem, de estar comemorando com o filho, com os filhos e a família. E acho que, no fim das contas, é o que mais importa. É, sem dúvida. O Barrichello, ele ganhou, ele entrou nos boxes, faltando três voltas pro final, que foi uma estratégia que ninguém fez no pelotão da frente. Isso acabou mudando. Ele contou pra mim o seguinte. O Maurício Ferreira, o chefe da Full Time, me falou. A gente vai fazer essa análise que você quer? Ele falou. Vambora, vamos apostar. Não pode ter medo de ser diferente. Foi diferente e acabou com a vitória. A primeira dele no ano, né? Ele já tinha conseguido polis. Ele foi bem ontem, no sábado também, largando em segundo. É a primeira vitória do ano. É... Eu perguntei pra ele. É o ápice dessa história? É... Fantástico. Uma história diferente. Uma história marcante desse ano. Ele falou, é claro. É claro. Eu tô aqui com o meu filho e é o que eu queria. Subir no carro com ele e dar aquela sambadinha. Os dois sambaram no carro. Foi uma cena maravilhosa que eu estava ali perto do pódio e pude presenciar. É... O senhor me deu agora os destaques da corrida fora do pódio. Quem que a gente pode citar que foi bem ou que foi mal? O que que a gente pode contar da história pro nosso público? Eu gostei bastante. Enquanto esteve na pista, o Felipe Fraga fez um grande trabalho. Ele também andou ali, sempre ali entre os dez primeiros colocados aí. No fim das contas, ele terminou em quarto lugar. Uma posição que foi bem importante pro campeonato. E eu queria destacar também o Daniel Serra. Embora ele não tivesse chegado sequer ao pódio, terminou na oitava colocação. Ele largou da pole position. Teve um azar aqui atrás de nós, nos boxes aqui da Eurofarma. Teve um problema aí no pit stop. Ficou bastante triste depois, né? Nem que ele ficou extremamente chateado, mas ele ficou muito triste depois. Contando aqui pro nosso Felipe Noronha o sentimento de frustração dele de que ele sentia que realmente poderia ter ido além. E realmente, pelo carro que ele mostrou no primeiro segmento da corrida, antes da primeira janela de pit stops, ele tinha realmente potencial. A gente viu alguns sustos, algumas pancadas aí. A que mais assustou, com certeza, foi a do Cacabueno, que ele se envolveu ali naquele incidente com o Thiago Camilo. Ele passou reto ali depois, sem a porta, do lado do passageiro e bateu forte ali na barreira de pneus. Foi uma grande apreensão, porque a batida em si já assusta, ainda mais sem porta. Então, realmente, foi um grande alívio a gente ver que ele saiu do carro e conseguiu vir aqui até os boxes e tudo. No fim de semana, difícil pra ele. Teve problemas de saúde, correu com febre e tudo. Mas, no fim das contas, deu sorte e também escapou ileso sem maiores ferimentos aí. Eu fiz uma lista no Grande Premium esses dias, acho que foi pro Ars na última segunda-feira. Que eu citei, assim, dez motivos pra gente assistir um milhão. E, por exemplo, eu coloquei que tinha gente pra sair do zero, como a Bia. E a Bia saiu do zero, enfim, é uma curiosidade, é uma coisa importante pra ela. Finalmente, pontuou nesse ano na equipe nova dela. Mas a gente pode falar do fora da pista também. Fora da pista que você que assistiu em casa, assistiu na Globo, reparou que talvez uma certa parte da corrida, uma parte importante do evento, não foi transmitida. Fernandão, você que acompanhou mais na tela enquanto eu tava lá no pódio, você me conta que o pódio não foi visto, é isso? Teve isso, teve isso. O que aconteceu? Foi, na verdade, o mesmo filme que nós vimos, por exemplo, no ano passado. De que o fã que assistiu pela televisão, que a maioria, pôde assistir apenas a linha de chegada, e depois disso a transmissão cortou, voltou ali pra base do Esporte Espetacular. É uma pena, é uma pena sobre vários aspectos, porque na minha visão, na minha opinião, é um desrespeito a Stock Car, por mais que a Globo seja a detetora dos direitos de TV. É um grande desrespeito à categoria, aos pilotos e principalmente ao público. Porque é o público que faz a categoria ser o que ela é, em termos de atenção, em termos de audiência, em termos de mídia. Sem contar a atenção que a Stock atrai em relação aos patrocinadores. São muitos patrocinadores aqui, envolvidos aqui, muito dinheiro envolvido. E realmente é uma pena, é um despropósito que a Globo faz. Seria realmente muito melhor, muito mais saudável, que tudo fosse transmitido pelo Esporte TV, que eles fazem com competência, fazendo um pré-hora bem legal e também um pós-corrida também, bem interessante, como eles costumam fazer. E realmente, quando a gente vê que é uma transmissão da Globo, a gente até se anima, poxa, transmissão ao vivo, TV aberta, legal, tudo, corrida do milhão, 33 pilotos, 33 carros aí, anel externo e tudo mais, mas falta essa atenção da detentora dos direitos de transmissão. Realmente é uma pena, é lamentável, mas não surpreende, porque é um filme que nós já vimos muitas vezes aqui. E é uma situação que a gente acredita que não vai mudar. Existe todo o contrato de transmissão com a Rede Globo, então não vai mudar, não deve sair disso. Mas realmente é triste para uma categoria que se profissionalizou tanto, com tantos pilotos, a gente viu aí Antônio Félix da Costa, Felipe Massa, Rubens Barrichello, tantos grandes nomes aí em atividade e a categoria sendo, na minha visão, desrespeitada. Rodrigo Bertão, me informe quanto tempo falta de vídeo. Temos dois minutos, então Felipe Massa, o senhor citou, Felipe Massa correu, mas não foi o grande dia para o Massa. Conta para o público como é que foi, por favor. Felipe Massa até teve um começo até razoável, começou escalando o pelotão, chegou a andar até por volta ali da 13ª posição. Levou um azar, como tantos outros incidentes que aconteceram aí, numa disputa de posição, acabou sendo tocado ali, acabou indo para fora da pista, teve o pneu furado e aí não teve muito mais o que fazer. Vale como experiência também para a carreira dele, ele que está retomando também o ritmo de corrida depois desse ano todo fora da Fórmula 1, tentando fazer alguma coisa diferente, porque na verdade o grande foco dele é mesmo a Fórmula E, com os testes de pré-temporada agora na sequência do ano e em dezembro já o EP da Arábia Saudita, que é uma das grandes novidades do calendário da categoria dos carros elétricos. Não empolgou, mas também não acredito que ele fez feio, poderia ter ido melhor se não fosse esse incidente aí na parte final da prova. Ele falou inclusive que já virou a chave, o foco já é a Fórmula E de forma total, aqui foi só uma experiência mesmo. Bertão, encerramos? Encerramos. Fernando, muito obrigado pela companhia. Bertão, muito obrigado pela companhia esses dias em Goiânia. E um abraço para vocês aqui, a gente do Grande Pérmio. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Valeu.